Bom dia, amigos! Dentre as principais virtudes das pessoas, Drucker dizia aquela que talvez, e segundo o mestre, fosse a maior dentre todas, o saber ouvir. Mas poucas vezes em que, e depois de muita insistência das pessoas que ficavam perguntando a ele qual a razão do seu sucesso, ele dizia saber ouvir, escancarar os ouvidos e fechar a boca. Escancarar os ouvidos e fechar a boca. Drucker escreveu o seguinte, ouvir mais que virtude é uma disciplina. Tudo o que você tem que fazer sempre é manter a boca calada. Vou repetir, ouvir mais que virtude é uma disciplina. Tudo o que você tem que fazer sempre é manter a boca calada. Ou seja, além da natureza de algumas pessoas de serem tímidas e caladas, todas as pessoas, independentemente de sua natureza, deveriam desenvolver a virtude e a disciplina de só abrirem a boca, de só falarem, quando extremamente necessário. No passado, tinha um ditado que dizia, em boca fechada não entra mosquito. Em nome do mestre, eu complementaria esse ditado dizendo, não entra mosquito e não saem bobagens e inutilidades. Valorizem-se, respeitem-se e construam e convertam-se em marcas de qualidade, só abrindo a boca para falar coisas essenciais, relevantes e que levem contribuições e ensinamento às pessoas. Ponto. Bom dia e até amanhã. Tchau. Tchau.